Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre um caso que aconteceu lá nos anos 90 nos Estados Unidos. Eu posso dizer pra vocês que esse caso, tudo o que aconteceu, a forma como aquilo aconteceu é muito assustador. Eu tenho certeza que as pessoas que viveram naquela região naquela época com certeza ficaram apavoradas com esse crime. Se você gosta de um mistério, de um caso criminal concluído ou não, ou de um caso de desaparecimento, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Todas as semanas eu trago três casos pra vocês, então fica ligado aqui no canal, já vai contribuindo deixando o seu like, que isso realmente ajuda muito. Também ativa o sininho, que assim você recebe todas as notificações aqui do canal. Então bora, vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso que ficou conhecido como Polyclass. No dia 1º de outubro de 1993, uma sexta-feira, Pony Hanna Class, de 12 anos, estava dando uma festa do pijama em sua casa em Peraluma, Califórnia. Naquela noite, a Polly convidou a sua amiga Kate, que tinha 12 anos também, e a sua amiga Jillian, que também tinha 12 anos. Então elas estavam se divertindo, escutando música, dançando, comendo, enfim, tudo ali para ter uma festa do pijama incrível. Já a mãe da Polly, ela estava com um pouco de enxaqueca naquela noite, resolveu dormir mais cedo. Ela também fazia o uso de medicamentos para dormir, e o quarto dela ficava localizado no outro lado do corredor, não muito longe do quarto da Polly. Então ela pediu para as meninas não fazerem muito barulho, porque naquele momento ela iria dormir, então estava tudo tranquilo. Por volta de umas 10h30, 11h, as meninas estavam se divertindo no quarto da Polly, até que um homem invade o quarto. De início, as amigas da Polly acreditaram, bom, deve ser alguma pegadinha, algo do tipo, elas até deram risada, mas elas viram que não era uma pegadinha, nem nada do tipo. E aquele homem que invadiu o quarto, ele estava com uma faca, e ele ordenou que as meninas não gritassem, porque se elas gritassem, ele iria cortar as gargantas delas. Então aquele homem, ele coloca algumas fitas nas bocas das meninas para elas não gritarem, nem fazerem nenhum tipo de barulho. Ele também amarra elas com algumas cordas, e coloca fronhas de travesseiro na cabeça da Kate e da Jillian. Ele também, nesse momento, ele ordena para as duas meninas contarem até mil, e nesse momento ele simplesmente sequestra a Polly e sai com ela à noite adentro. As meninas que vicaram a Jillian e a Kate, elas não conseguem de início se soltar, não conseguem pedir socorro, não conseguem avisar a mãe da Polly do que aconteceu, mas em determinado momento elas conseguem se soltar e vão imediatamente até o quarto da mãe da Polly, acordam a mulher que não ouviu nada e contam o que aconteceu. Então a mãe já imediatamente liga para a polícia, os policiais vão para a casa da Polly, e assim começam as investigações. Então a polícia chega sabendo que se tratava de um sequestro, e não de um simples desaparecimento, porque aquelas meninas, elas viram tudo, contaram tudo para os policiais. Então de início a polícia conversa com alguns familiares para ver se alguém pode estar envolvido no sequestro, mas de início eles descartam todos os familiares, ninguém tem nenhum envolvimento naquele caso, naquele sequestro da Polly. Então a polícia começa a pensar e eles veem que é um caso muito difícil, porque o sequestrador era um homem que ninguém conhecia, então ficava ainda mais difícil para se chegar até o suspeito. Então como qualquer outro caso de sequestro, as primeiras 24 horas são as mais importantes, então a polícia já começa fazendo uma série de buscas, já coloca helicópteros, traz cães farejadores, fazem de tudo para ver se eles encontram alguma pista, alguma coisa, até que eles se deparam que no quarto da Polly havia uma marca de mão na cama da Polly, que com certeza era do sequestrador. E também eles encontram uma meia calça meio que rasgada, jogada no chão, então mais uma evidência do que aconteceu naquele quarto. Até mesmo a famosa atriz Winona Ryder, que também era de Peraluma, ela ofereceu uma recompensa de 200 mil dólares pelo retorno da Polly. O FBI participou ativamente desse caso e até mesmo eles conversaram com algumas crianças da vizinhança que falaram que viram um homem suspeito parado na frente da casa da Polly naquela noite. Essa descrição desse homem combinava com que as duas meninas que estavam com a Polly no quarto falaram, descreveram, fizeram um retrato falado desse tal homem. Poucas horas depois do sequestro, em uma área rural de Santa Rosa, cerca de 32 quilômetros ao norte de Peraluma, uma babá a caminho de casa notou um veículo suspeito que estava preso em uma vala na garagem particular da casa onde ela trabalhou aquela noite. Como ela achou aquela atitude daquele homem suspeita, ela ligou para a polícia e a polícia ali mandou dois policiais até o local. Quando os dois policiais chegam, eles se deparam com um homem chamado Richard Allen Davis. Ele era o motorista que estava com o carro preso nessa vala, só que esses dois policiais, eles não sabiam do sequestro da Polly, até porque ocorreu uma certa distância daquele local e a polícia não tinha essa informação naquele momento e os policiais também não sabiam que as características do Richard combinavam muito com as características daquele homem descrita pelas meninas e também pelas crianças da vizinhança. Como o Richard invadiu a casa de uma pessoa, ele poderia ser preso por invasão a domicílio, mas para que isso acontecesse, o dono da casa teria que fazer a queixa, mas o proprietário naquele momento não quis, deixou para lá. Então o Richard, ele não foi levado em custódia naquela noite. Aqueles dois policiais, eles pediram um guincho para tirar o carro que estava preso naquela vala, eles até mesmo dão uma olhada dentro do carro, não parecia que teve mais alguém dentro daquele carro, parecia tudo normal, então eles só pedem que o Richard assine ali um documento e ele então é liberado. Em 28 de novembro de 1993, o proprietário que teve o seu terreno invadido pelo Richard naquela noite do dia 1º de outubro, ele percebeu alguns itens suspeitos em seu terreno depois que ele retirou algumas árvores da sua propriedade. Um dos itens encontrados era um par de legs de balé rasgados, que foi comparado pelo laboratório criminal do FBI com a outra peça da leg encontrada no quarto da Polly naquela noite. A polícia confirmou então que a leg encontrada era de Polly e que com isso eles ligaram o Richard ao sequestro da garotinha. Então com o nome do Richard, a polícia puxa a ficha criminal dele e se depara com alguns roubos, sequestros e também uma tentativa de estupro. Só que podemos dizer que na maioria desses crimes que ele cometeu, ele passou impune e passou a maior parte da sua vida longe das grades. Enquanto o Richard dá o seu depoimento, é iniciada uma busca massiva por mais evidências. O departamento do xerife do condado de Somona foi auxiliado por mais de 500 membros da equipe de busca e também 24 horas eles trabalhavam nesse caso. As buscas, por mais evidências, começaram no dia 3 de dezembro. Foram muitas buscas feitas, mas praticamente nenhuma evidência encontrada. Os policiais estavam se organizando para fazer essas buscas até o dia 5 de dezembro. Só que na noite do dia 4 de dezembro, o Richard, em depoimento, ele confessou o sequestro da Polly. Ele disse que a sequestrou e depois matou a garotinha e até mesmo ele levou os policiais até o local. Ele enterrou a menina em uma cova rasa perto da rodovia 101, cerca de 1 km ao sul dos limites da cidade de Coverdale, na Califórnia. O local ficava a 48 km de Peraluma. Antes do Richard confessar o seu crime, as meninas que estavam com a Polly naquela noite, elas identificaram ele como o responsável pelo sequestro da Polly. E aquela marca de mão encontrada na cama da Polly também batia com a marca de sua mão. O Richard, então, como eu falei para vocês, ele admitiu ter até mesmo estrangulado a Polly até a morte, mas ele se recusou a dar aos investigadores um cronograma completo dos eventos que aconteceram em 1º de outubro. A polícia, então, como não sabe exatamente o horário da morte da Polly, eles concluem que o Richard, ele matou a Polly antes daqueles dois policiais chegarem até o local, antes dele prender o carro, e que ele enterrou o corpo dela numa floresta que tinha por ali próximo. E até mesmo os policiais que falaram com ele naquela noite, eles perceberam que o Richard tinha alguns pedaços de folhas e galhos no cabelo, então mostrava que realmente ele entrou na mata naquela noite. Richard Davis foi condenado em 18 de junho de 1996 por assassinato em primeiro grau e quatro circunstâncias especiais, dois roubos, sequestro e ato obsceno contra uma criança pela morte de Polly. O júri do Tribunal Superior de São José deu uma sentença de morte. Em sua sentença formal, Richard Davis provocou indignação nacional ao insultar a família da pequena Polly, estendendo os dois dedos do meio para uma câmera do tribunal, e depois ele disse que as últimas palavras da Polly foram que seu pai havia abusado dela. Por isso, ele disse que não abusou da criança naquela noite. O juiz sentenciou Richard Davis à morte por injeção letal, e ainda disse que era muito fácil para ele pronunciar essa sentença, dado o comportamento revoltante do Richard no tribunal. Richard Davis está atualmente no corredor da morte na prisão estadual de San Quentin, na Califórnia. Ele até mesmo sobreviveu a uma overdose que teve quando estava na prisão, e ele também sobreviveu a alguns ataques de vários outros prisioneiros. O Richard agora está na solitária e continua a ajudar os seus advogados em vários recursos, e tem mais recursos pela frente antes que a sentença seja executada. Hoje em dia, ele está com 67 anos. Em 2009, o Richard, ele até mesmo falou e argumentou que a sua confissão na prisão era inadmissível porque ela foi feita sem a presença de um advogado. Então, o seu advogado disse a repórteres que pretendia pedir uma nova audiência e que entrará com um recurso de habeas corpus junto aos tribunais estaduais e também federais. O corpo da Polly foi cremado e suas cinzas foram jogadas no Oceano Pacífico pelos seus familiares e também pelos seus amigos. O seu pai, o Merck Klaas, ele tornou-se um defensor da criança e estabeleceu a Fundação Klaas Kitz. Ele se colocou à disposição dos pais de crianças sequestradas para ajudar em seus casos. Então, agora eu conto para vocês um pouco sobre a vida do Richard antes do sequestro da Polly, um pouco sobre a sua infância e também vocês vão ver que ele cometeu muitos crimes e mesmo assim não ficou atrás das grades. Richard Allen Davis nasceu em 2 de junho de 1954 em São Francisco. Seus pais, Bob e Evelyn Davis, eram alcoólatras. Seus pais se separaram quando ele tinha apenas 11 anos de idade. O Richard morou um tempo com seu pai que sofria de alucinações e ele era muito instável. Desde pequeno, o Richard, ele tinha o hábito de torturar animais. Até mesmo uma moça que era vizinha do Richard, ela contou mais tarde que ele adorava se gabar de tudo que ele fazia com os animais e que ele gostava de colocar gasolina em animais, enfim, depois atear fogo. Então, era um comportamento que já mostrava que ele tinha algum tipo de problema mental. Quando o Richard entrou na adolescência, ele estava completamente envolvido com o crime. Ele até mesmo contou mais tarde a uma psiquiatra que ele gostava de roubar porque aquilo aliviava qualquer tensões que ele acumulava dentro dele. Ele também abandonou a escola em seu segundo ano. Em 12 de outubro de 1973, Richard foi a uma festa na casa de Marlene Voris, de 18 anos. Naquela noite, Marlene foi encontrada morta com um ferimento à bala. Havia sete notas de suicídio no local, então a polícia concluiu que ela tirou a própria vida. Amigos de Marlene acreditam que o Richard assassinou ela. Em 1977, Richard disse a uma psiquiatra que a morte dela o afetou profundamente e que ele ouvia vozes dela em sua cabeça. Durante os anos, Richard foi preso e solto diversas vezes por roubo, agressão, invasão, resistir à prisão, dirigir bêbado, violação de liberdade condicional e, por fim, homicídio. Em 24 de setembro de 1976, Richard sequestrou uma moça chamada Frances May, uma secretária de 26 anos, em uma estação e tentou agredi-la sexualmente. Ela escapou, chamou um carro da polícia que passava no local e esse policial prendeu o Richard. Em 1º de junho de 1977, Richard é condenado a uma pena de 25 anos e prisão pelo sequestro de Frances. A acusação de agressão sexual é retirada como parte de um acordo. Em 82, ele obteve a liberdade condicional. Então, gente, concluindo esse caso aqui, como eu falei pra vocês, ele cometeu muitos crimes antes de tirar a vida da pequena Polly. Então, se ele tivesse realmente cumprido ali, se a pena fosse mais agressiva, a gente pode dizer, com mais anos de cadeia, com certeza esse crime não teria acontecido. Ele se mostrou diversas vezes que não poderia viver de sociedade, que ele cometia muitos roubos, sequestros, enfim, né? Tem até aquela dúvida de que ele matou ou não a Marlene, é uma questão levantada. Então, se ele tivesse ali uma pena mais rígida, ele até mesmo pegou 25 anos, cumpriu ali nem 5, realmente já estava nas ruas novamente. E é claro que, no fim, ele acabou tirando a vida de uma jovem inocente e que, com certeza, esse caso deixou toda a família da Polly muito triste porque, realmente, a menina foi sequestrada de dentro da própria casa. Ela estava se divertindo com as amigas quando o Richard simplesmente invadiu a casa, sequestrou a criança e, mais tarde, tirou a vida dela. Acho que, falando sobre esse caso do Richard, da Polly, a gente não pode esquecer de um caso que eu trouxe há poucas semanas para vocês, do Kenneth Parnell, que sequestrou o menino Steven, também ele sequestrou outro menino depois. E ele também foi um homem que cometeu vários crimes, sequestrou crianças, enfim, fez uma série de coisas e, mesmo assim, recebeu penas muito pequenas. É o mesmo caso do Richard, que cometeu vários crimes, vários roubos e recebeu apenas uma pena ridícula e não cumpriu nem, né, ali quando ele pegou seus 25 anos, não cumpriu nem metade dessa pena. Então, para quem tiver alguma dica, pode deixar aqui nos comentários que, em breve, eu trago mais casos aqui para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo!